Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Reforço do Botafogo para a temporada, o meia-atacante Gustavo Sauer, descreveu suas características em entrevista à Botafogo TV. O jogador, que iniciou os treinamentos nesta segunda-feira, e já está apto a estrear, destacou ainda o projeto Alvinegro. Sou um jogador técnico, rápido, que busca o chute de fora da área, e estou pronto para ajudar o Botafogo. O que me motivou foi o projeto do Botafogo, ambicioso, de médio a longo prazo. E a camisa do Botafogo fala por si só, a história, um clube muito tradicional no Brasil. Isso pesou muito na decisão, afirmou Gustavo Sauer, que agradeceu o carinho da torcida. Depois que foi anunciado, os torcedores invadiram as redes sociais, me mandam inúmeras mensagens. Agradeço muito o carinho, espero retribuir dentro de campo e ajudar o máximo possível o Botafogo, declarou. Por ter atuado no futebol português, o jogador está assimilando rapidamente a filosofia de Luiz Castro. É uma mais-valia saber lidar com esse tipo de processo, são treinamentos muito intensos. Por aí vemos vantagem, tem tudo para dar certo. Podem esperar o melhor, o máximo de mim, a cada treino e jogo. Em todo lugar que passei foi isso que eu tive, é a minha identidade, completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.